Eu vou pegar a estrada Eu vou de comitiva e não ando sozinho É só gastar a sola da bota até de madrugada E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião Eu vou pegar a estrada, já é fim de semana Chapéu, calça apertada e a fivela montana Vai subir o poeirão quando eu frear a caminhonete traçada Tristeza e solidão deixei no pó do caminho Eu vou de comitiva e não ando sozinho É só gastar a sola da bota até de madrugada E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião E a galera agita, bate palma e grita e põe pra fora emoção Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião Eu jogo o chapéu pra cima, é pura adrenalina, festa de pião